Olá gente, estamos iniciando mais uma receita da linha do nosso santo sarraceno. Esse cereal, que na verdade é um pseudo cereal, que tem tantas benesses que substitui com maestria a quinoa que é importada, que é dos Andes e que não é ainda comercialmente adaptada para o nosso clima. Então o sarraceno é uma opção bem interessante, nosso ebook está aí bombando e essa receita vai fazer parte desse momento lindo do lançamento do livro. E com certeza as imagens vão ficar lindas com o Clayton nos filmando, a Cineplan. Olha só, para fazer esse cookie nós vamos aproveitar, quando nós fazemos o leite, nós ensinamos a fazer o leite do sarraceno, a receita está no ebook, nós temos a imagem aqui no rodapé do vídeo. Nós fizemos um litro de leite onde nós usamos três sementes, nós usamos a castanha de caju, a linhaça e bastante sarraceno. E aí nós coamos, não é preciso coar, mas como a nossa memória afetiva tem o leite lisinho, né, todo gordinho, assim, encostando nas nossas papilas, eu coei para ficar um leite com toda a nossa memória afetiva agradada. E aí eu fiquei com essa borra de fibras aqui, que tem, lógico, proteína, tem gordura, mas é mais concentrada em fibras. Fiquei para um litro de leite, eu fiquei com quase uma xícara dessa massa, que eu não coei bem justamente porque eu sabia que eu ia fazer o cookie. Então eu vou pegar essa massa, colocar no empirex, ok? Agora eu vou pegar uma banana nanica, bem madura da estação, olha só, aquela que tem a casca cheia de pintinha, caturra, nanica, banana d'água, não importa o nome. O ideal é ela, porque ela é bem molinha, ela é bem doce, ela basicamente que vai adoçar o nosso cookie. Eu vou começar com uma, mas se eu perceber que eu preciso de mais um pouco, eu acrescento. Receita da alimentação viva é viva, a gente vai navegando conforme o mar. E aí o segundo ingrediente doce vai ser a uva passa Grimson, que a gente fez aqui na nossa aula de desidratados. Eu vou pegar essa uva e vou usar, é uma colher de sopa mais ou menos, ela está bem doce, bem doce. Então são os dois adoçantes da receita. Também vou usar uma erva doce maravilhosa, que é digestiva e que dá um sabor exótico, na hora que você mastiga a semente, dá um tchan muito gostoso. Então uma colherzinha de café de semente de erva doce. E como banana combina com canela, também vou colocar uma colherzinha de chá de canela. Aqui nós ensinamos como conservar o meio limão, que a gente usa meio e o outro a gente não sabe o que fazer. Olha só que legal. Ficou aqui nessa cerâmica, nessa porcelana, com a água cobrindo na geladeira. Agora eu vou espremer o suquinho do limão, que ele vai ser o conservante e vai ser o mineralizante da história. E por último, eu vou colocar uma coisa que o doce limão ama usar, que são o óleo essencial da casca. Nós temos bastante, então eu vou usar. Inclusive a gente pretende sortear aí para os nossos assinantes, na época do lançamento coloquei três gotinhas. Mas quem não tem esse óleo, a gente também tem essa opção aqui. É um aparelhinho de fazer aquele nabo que o Sushi Man usa para decorar os pratos. Ele faz aquele macarrãozinho de nabo, de cenoura. É o mesmo aparelho da Tramontina que a gente pode comprar. Ele custa na faixa de uns 12 reais nessas lojas de coisas de culinária. E aí a gente pode fazer a raspinha da casca do limão. O bacana, ele é melhor que o ralador, porque o ralador pega a parte branca. E esse raspador, ele pega só mesmo a parte verde, que tem a citrina, que tem os óleos essenciais. Então quem não tem o óleo, pode fazer o recurso da raspa da casca com esse aparelhinho aqui. Agora, como eu tenho óleo, eu usei os dois. E agora é só com o garfo, em cima de um pirex, nada de plástico, né? A gente vai, deixa eu tirar isso daqui. A gente vai integrando todos os saborizantes e os adoçantes, né? Naturais. Para fazer a nossa massa do cookie. Se você quiser colocar cacau, cacau sem açúcar, ou um cacau de boa qualidade, bem amargo, também pode. Aí o cookie vai ficar mais sabor cacau. Para quem é da linha do cacau, que gosta do cacau, vai muito bem o cacau aqui nessa receita. Eu decidi não usar. Vamos deixar assim, só com esses ingredientes mais comuns. Eu acho que vai mais uma banana. Eu já estava sentindo isso, tanto que eu avisei. Vou colocar mais uma banana para ele ficar mais docinho. Não tem problema. A quantidade de banana é do tamanho do freguês. E aí eu vou colocar mais essa segunda banana bem madura, por isso ela vai dar realmente, vai fechar o tom de doçura que eu quero. Prontinho. Na sequência, eu vou botar na bandeja para desidratar. Você pode desidratar num desidratador convencional, o Malone, que a gente sugere que está aqui no rodapé do nosso vídeo, as dicas. A gente não ganha nada com isso. Eu ganhei esse desidratador do Elias Pereira. E ele é muito amigável. Ele é mais barato que o Excalibur importado. Ele é bem econômico. E você, nossa, consegue produzir bastante, pelo menos para a sua casa, para dar de presente. Aí eu vou pegar uma das bandejinhas dele. Vou dar uma última provada. Agora eu já sei que está bom. Mas é para deixar vocês com água na boca. Então eu vou com o próprio garfo, ou com uma colherzinha, eu vou arrumando os cookies na bandejinha. Pronto. Pronto. Estão aqui todos os nossos cookies ainda úmidos. Eu vou colocá-los para desidratar. E quando estiver finalizado, a gente volta para mostrar o resultado e para degustar na frente de vocês. Finalmente, o nosso cookie ficou pronto. Olha, ele fica douradinho. Apesar de não ter cacau, mas é a banana, né? A receita em si dá essa aparência mais achocolatada de cu. Agora, chegou a hora de provar. Deixar vocês com água na boca. Qual que eu quero. Eu vou pegar esse aqui. Gente, sabor de infância. Quando eu era criança, a mamãe pegava banana trimadura e fazia bolinho. Com ovo, com farinha, com leite. Esse aqui, sarracena, sudo vivo. Muita fibra. Maravilhoso. Recomendo. Ai, eu preciso de outro, gente. Desculpa, mas não fica bom. Toda vez que eu faço esse cookie, não fica um para contar a história. Carinho de mãe. Banana da terra. Namastê. Tanto sarraceno com banana.